Boa, para tudo! Os faixa do YouTube tá em outro patamar, valeu! Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, esse anão, esse anão, vou colocar no pão no sedão, vou colocar meu pão na pão sedão, fica de quadro, fica de quadro, é a diferença, é o desculpa, fica de quadro, vem para o bumbum, gatinha. A arte da putaria O Ramon é faixa pra ele Que jogou no tarro Bicho me levou pro veneno Que jogou no tarro Bicho me levou pro veneno Que me levou pro veneno E o Ramon soca tuja meu cabelo Me chama de puta Soca na minha chota Meu filho da puta Soca devagarinho Vê se não me machuca Mas foge com vontade Dando tapa na minha bunda Quero fuder Fuder, fuder, fuder Vem me comer Comer, comer, comer Pode meter Vem me satisfazer DJ Ramon tu sabe me enlouquecer Ele quer fuder Ele tem essa mania de fuder Com camisinha Mas quem sabe sou eu que a porra da buceta é minha Me fode sem capa Vai, na tapa na raba De quatro, de quatro jogando a buceta Sarrando pra frente Sarrando pra frente Fude sem capa Vai, na tapa na raba De quatro, de quatro jogando a buceta Sarrando pra frente Sarrando pra trás De quatro, de quatro, de quatro Fica de quatro, olhando pra trás De quatro, de quatro Jogando a buceta Sarrando pra frente Sarrando pra trás O DJ Ramon, não tenho o que fazer, tá ok? Vai trabalhar, vagabundo!